E mata ele, e mata ele Mata ele, cê vai rimar comigo Pode deixar, com MC bom cê foi confundido Sabe por que? Você tá fudido O gênio saiu da lâmpada, faça os seus três pedidos Então, melhor você parar, entender, interpretar Aquilo que eu falo pra você, vou brincar Você pode até pensar, mas cê sabe quando eu rimo sua mente bagunçar É desse jeito contra mim, cê sabe que fica ruim Três pedidos, cê que precisa pedir pra ganhar de mim E agora, parceiro, é vida eterna, eu sou Ares Sabe o significado, é Deus da guerra e nós encerra Na sua cabeça e é nesse chão Que o teu jornal é cabeçudo, mas não manda bem a improvisação Então para, repara, zerro ela Você é teu da guerra, mas sempre cê foge dela Assim, melhor se esquivar, meu rapaz Sabe que é impossível me passar Agora, parceiro, não foge dela Cê foge lá das meninas, se é que a filha eu quero Ela não gosta de mim Eu fojo das meninas e você cruel, tá tranquilo O beat é minha esposa fiel Então, você tem que compreender, nós avança Só que com o rap, hoje eu desfaço sua aliança É desse jeito, parceiro, você é criança Sua esposa é fiel, mas nela você não tem uma confiança E a minha esposa é o rap Enquanto você fica pagando a cabeça, deu muita fumaça, ele vem Primeiro round pra conta Ares terminou, a Ares começa Segundo round, espanquem-se E vai morrer E é hoje, pode crer na cena que nós embraza Eu tomo você aqui porque já ganhei de você na casa Cê pode até falar que não e não é fiado Só que cê passou porque foi roubado E era a panela do mano que tava com você Doa culpa bendita E também pão um pouco nessa sogra que eu vatei Ganhei roubado, mano, tá ligado? Meu amor, ele fala isso e era o organizador Fica muito complicado, aliado Para, pois você é atrasado Sabe por que, rimando? Já não tenho alma de espada sim Não tenho confiança no beat É ela que confia em mim Você sabe, meu rapaz, não adianta você tentar Só não pode se contraviar É desse jeito, cabeça grande, só que é compago Nunca vi um beat bom confiar em MC Frato Eu me mato e agora é vida louca Sua é filha, sofrida e eu assorto Pra você ver, tá ligado Só brinco de MC Sun O fraco de hoje pode ser o mais forte de amanhã Nem posso passar essa filosofia Mas quando eu rimo Podem chamar até de uma era ou biologia É desse jeito, a era biologia A era do gelo, a sua cabeça tá congelada e tá perdida A batalha batendo na cara de canalha Rap só, rimando contra o mongol, cê passa a mão Pra você ver que você é um moleque Cê sabe, você é pivete Coração de gelo Mas o sangue derrete Coisa do rap Mas você não tem que entender Errei a terminação Falei nada com nada Mas contigo não importa a situação Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir certo Barulho pro Ares Barulho pro Jornal Jornal na próxima fase